A Natália está na Avenida Castelo Branco, que é uma avenida cheia de ponta a ponta, cheia de lojas que trabalham com máquinas, equipamentos, sementes, vacinas. E amigo, desde ontem os comerciantes estão aí sem energia elétrica, aí tem vacina perdendo, tem ração, tem vários produtos que dependem de refrigeração, só que não tem energia elétrica, não é isso, Natália? Boa tarde. Oi, Aloares, boa tarde para você, eu vou te falar que já tem, e você sabe por que já tem energia elétrica? Porque a nossa equipe sempre liga lá no Equatorial, né, para pegar o que a gente chama de nota, para saber o que estava acontecendo, e na hora que a gente ligou, não é que apareceu uma equipe aqui? Olha só que agilidade, nem tão ágil assim, porque o pessoal ficou no prejuízo, vou conversar com o Amilson, ele é o responsável aqui por essa loja, eles fazem troca de óleo e tudo mais. A energia acabou com aquela chuvarada de terça-feira, quando vocês chegaram aqui na quarta de manhã, o que vocês perceberam? Opa, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Então, como dito, né, a energia, ela retornou hoje, agora há pouco, igual você falou, né, com a força da sua equipe, da Record TV também. Então, assim, a gente chegou, já viu, né, a geladeira descongelada, frutas perdidas, né, a água dos bebedores quente, natural, né. Então, assim, a gente sofreu muito com essa parte, com o cliente que vem na loja, às vezes quer tomar uma água gelada, não tem, né. O nosso serviço também aqui, é feito na loja, são com elevadores, né, os elevadores dependem da energia para sustentar os veículos. Então, quantos elevadores que tem aqui? Só aqui são três? Isso, aqui o total de elevadores são sete elevadores, né. Sem energia? Sem energia. Tiveram que dispensar cliente? Tivemos que dispensar bastante cliente, né, e a nossa demanda aqui é grande. É por volta de 50 veículos no dia, né, que faz essa troca de óleo. A gente também fornece óleo lubrificante para os produtores rurais, entendeu? Então, assim, como a gente não estava com o sistema funcionando, não teve como emitir nota, tivemos que dispensar mesmo. E aí, você acha que alguém vai ressarcir esse prejuízo? Então, acredito que não, né. A gente teve a queima também de dois estabilizadores de computador, né, porque estava dando bastante queda com a chuva, né. Então, assim, provavelmente danificou isso aí, né. Obrigada, viu, Amilson. Eu vou interromper o Amilson aqui rapidinho. Eu vou atravessar a rua aqui, ô Loares, porque tem uma lanchonete aqui do outro lado que também ficou sem energia. E aí, lanchonete, a gente sabe que o pessoal precisa armazenar os produtos na geladeira, nos freezers, né, justamente para não perder. Tem a questão do refrigerante, a carne, que às vezes é usada no salgado, a massa do salgado e tudo mais. Deixa eu me aproximar aqui da Cárita. Cadê a Cárita? Tá aqui, a dona da... Você pode abaixar a televisão, por favor? Professor, vem aqui a Yasmin ou a Cárita, uma das duas vai falar com a gente. Como é que ficou a situação aqui sem a energia elétrica? A gente perdeu muito salgado, não teve como fazer nem o almoço, porque tudo aqui é elétrico. Ficou bem... os freezers, ficou tudo quente. Não conseguimos nem vender. Inclusive, a gente até comprou um gelo ali para estar armazenando, né, para conseguir poder, pelo menos, recuperar um pouquinho para poder... Vocês acabaram perdendo alguma coisa aqui? Sim, perdemos muito salgado. Olha ali, ó. Vamos aqui, deixa a Cárita mostrar aqui, só um minutinho, deixa só o Signe fazer a volta aqui para ele mostrar. Isso aqui perdeu? Tudo. Tudo perdido, incalculável o prejuízo. Aqui está o gelo que elas tiveram que comprar para tentar armazenar alguma coisa, né? Mas não deu muito certo, não, né? Como é que ficou aqui a situação? A gente chegou aqui, teve que jogar por fora. A geladeira ali também, tudo desligado. Voltou agora pela manhã, mas não foi suficiente, não vai te salvar, não vai te socorrer nada. Não, não, não. A gente só abriu a porta hoje para servir um cafezinho, mas... Mais nada, né? Essa é a situação do pessoal aqui do setor Coimbra, para ser mais exato, na Avenida Castelo Branco. Todos os lojistas, comerciantes aqui reclamando da mesma coisa, Luares. Como eu disse, a energia voltou, por coincidência, assim que a gente entrou em contato para pedir uma nota, né? Para pedir um esclarecimento, passaram aqui cerca de cinco equipes da Equatorial resolvendo um problema, mas o prejuízo fica, viu? Agora, talvez elas podem até responder para a gente. Não é a primeira vez, né? Então, não vamos colocar a culpa só nessa chuva de ontem, né? Isso já acontece com uma certa frequência, essa queda de energia na Castelo Branco, porque eu recebo muita reclamação daí, né? O Luares está falando que, geralmente, aqui a Castelo Branco, o pessoal reclama muito de queda de energia. Não foi só essa chuva? Não, não é essa chuva. Sempre tem problema e a companhia demora muito para vir dar uma solução para a gente e a gente fica à mercê. Quando vocês ligam lá, o que é que eles dizem? Número do protocolo, a equipe vai ser encaminhada ao local e nunca chega. E liga, 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 não vem. Amilson, agora também o Amilson, que é lá do pessoal que faz a troca de óleo e veio para cá, você também deve ter tentado ligar várias vezes. Qual era a informação que você recebia? Então, normalmente lá a gente está fazendo pelo atendimento robótico, né? Ninguém, assim, dá uma... Tem um ser humano para entender o seu problema. Justamente. É muito difícil falar com o atendente mesmo, o pessoal, então fica naquela coisa eletrônica, né? Robotizada. Então, assim, a gente ligou lá cinco vezes, entendeu? Temos os protocolos anotados e, assim, não foi só agora. Há meses atrás a gente está com esse problema de queda de energia, né? É igual eu falei, a gente teve problema com equipamentos de formato. Sai queimando tudo que tem ali. Isso. E aí a gente perde também as comidas. Os funcionários trazem a refeição, põem na geladeira, precisam do micro-ondas. Aí, quando a gente vai almoçar, precisa tomar água gelada, não tem energia, entendeu? Então, assim, está difícil. Acho que a gente trabalhar, entendeu? Essa é a reclamação geral por aqui, viu, Luares? Essa é uma das reclamações. Queda de energia, raio, essas coisas, isso acontece, é normal. É superaquecimento de rede, isso aí é normal. O problema é a demora para resolver essas questões. Aí, Natália, funciona como o atendimento, ele é eletrônico, é inteligência artificial, né? Aí, Natália, é o seguinte, né? Põe a Natália no vídeo. Natália, aparece na tela aí, só para mostrar como é que funciona um pouquinho, né? Isso eu falo porque eu precisei ontem, foi anteontem que teve aquela chuva, anteontem, né? Foi na terça-feira. Aí, Natália, funciona o seguinte. Você está viva? Tecle 1. Você está morta? Tecle 2. Você é homem? Tecle 1. Você é mulher? Tecle 2. Digite o número da sua unidade consumidora. Você vai lá, pega aquele... Aí, vai você caçar a conta de luz, Natália. Vai você caçar a conta de luz. Então, já deixa, galera, você aí, já deixa a conta de luz pendurada na parede, porque a primeira informação que eles pedem lá é o número da unidade consumidora. É um quadradinho que fica lá. Aí, você digita. Aí, vai fazendo um tanto de pergunta, um tanto de pergunta para você, tudo pelo celular. Aí, você desiste. Aí, quando chega o momento lá, fica uma musiquinha, Natália. Sabe aquela musiquinha bonitinha que você fica ouvindo, assim, a propaganda da empresa? Aí, fica ouvindo, ouvindo, ouvindo. Pois, ó. Você será o próximo a ser atendido. O seu atendimento é prioridade para nós. Você vai ser atendido. E aí, meu amigo, esquece. Funciona mais ou menos assim. É a tal da inteligência artificial. Gente mesmo. Eu falo assim, eu, Oloares, eu, Natália, não tem, não. Isso aí não tem, não. Pelo menos, eu passei pela experiência na terça-feira, não funcionou, não. Então, Natália, obrigado, viu? Vamos continuar cobrando aí. Ao longo da independência, da Castelo Branco, vários comerciantes já me mandaram mensagens hoje, Natália, inclusive o pessoal que trabalha com vacina. O pessoal que trabalha com vacina cara, né? Não sei se, eu acho que é mais à frente de onde você está aí, tem o pessoal falando de vacinas. Eles perderam vacinas, coisa cara, né? São produtos caros que foram perdidos aí por falta de energia elétrica. Obrigado, viu, Natália? Um abraço para você.